Opa, beleza pessoal? Bem-vindo ao canal do Souzausa. Pessoal, a dica de hoje é sobre um repelente para água de chuva. Quando vocês vão sair com o carro, dia de chuva. Então, essa dica aí do Souzausa. Eu vou usar pasta de dente, beleza? Fiz a divisão aqui no vídeo, né? Para vocês verem como é que vai ficar, beleza? Esse repelente. Vocês vão precisar também de um bom rifador de água. Ah, não tem? Ah, na caneca dele. E um paninho também. Beleza? Deixar o paninho aqui. Simplesmente vocês vão passar. Vou dar uma demonstração aqui, ó. Ó. Espalha bem. A pasta de dente aqui. Gente, não esqueça de se inscrever no meu canal, de ativar o sininho, fazer comentário, compartilhar com outras pessoas também. E também, eu tenho cerca de 380 vídeos, mais de 380 vídeos. Sempre vai ter algum conteúdo que pode agradar vocês. Beleza? Então, bora lá, o que interessa, ó. Aí, com o paninho, vocês vão ir suavemente e vocês tiram, né? O creme dentado aqui, né? Vai mudando ele. Bem tranquilo de fazer. Qualquer um vai saber fazer. Bem fácil mesmo. Bem tranquilo mesmo. Já tô quase terminando. É na base da paciência mesmo. Fazendo um capricho aí pra vocês, né? Não é? Não é? Não é? Ó, removi toda a pasta com um pano seco, né? Um pano macio seco. Pessoal, agora eu vou entrar com a água. Vocês vão ver o resultado. Dos dois lados eu vou aplicar a água. Naquele lado. E agora desse outro lado, ó. Olha só, pessoal, que dica bacana, ó. Ó. Aqui, escorreu totalmente a água. E aquela parte ali, não. Aí, o que vocês acharam? Bacana? Né? Muito jóia mesmo. Funciona mesmo. Aqui, escorre totalmente. E lá, não. Então, faça isso no retrovisor dos carros de vocês. No dia de chuva. Beleza? É isso aí. É a dica de Sozosa. Espero que vocês gostem. Não esqueçam do joinha. Sozosa agradece a todos que me seguem. E vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Deus abençoe a todos, pessoal. Fiquem com Deus, pessoal. Até mais. Fui. Tchau. Obrigado.